Existem bandidos de tudo quanto é tipo. Bandido que furta gado, bandido que passa cartão roubado, clonado, bandidos que fazem diversos tipos de roubos e furtos aqui na nossa região. Mas esse aqui é o tal do bandido azarado. Um homem acabou sendo preso ao tentar furtar um estabelecimento comercial em Nova Londrina. As imagens mostram o momento em que a polícia chegou no local e olha onde ele estava. Ele estava preso dentro de um duto de um restaurante. Ele, durante a madrugada, teve a ideia de tentar furtar o restaurante. Não contente, ele tentou entrar pelo duto do restaurante, acabou ficando preso. A polícia militar recebeu a informação, foi até o local, chegando lá, encontrou esse indivíduo. Ele precisou ser retirado do local pela defesa civil que foi acionada pelos PMs após constatarem esse fato. Na verdade, ele foi desencarcerado. Os policiais tiveram que utilizar várias ferramentas de desencarceramento de veículo para retirar ele do local. Ele foi conduzido até a unidade hospitalar da cidade de Nova Londrina e, na sequência, foi encaminhado à delegacia. Ou seja, sorte dos policiais e azar desse bandido que agora vai responder pelo crime e está à disposição da justiça. A equipe policial de Nova Londrina recebeu a solicitação via 190 para dar atendimento a uma tentativa de furto no restaurante do município. Chegando ao local, localizaram um indivíduo suspeito preso num duto de ventilação industrial do restaurante. O indivíduo suspeito tentara adentrar o restaurante por esse duto industrial. A equipe policial, então, tentou retirar o suspeito do duto. Para isso, precisou de apoio da defesa civil do município de Nova Londrina, os quais usaram equipamentos, cordas e afins para conseguir a retirada do indivíduo suspeito. Após a equipe PM conseguir retirar o indivíduo preso, conseguiram conduzi-lo ao hospital municipal para atendimento médico. Logo após liberação do atendimento médico, a equipe conduziu o suspeito para a delegacia de polícia civil de Nova Londrina.